Opa! Ah! Nossa! Olha o canto de zumbi! E aí? Salve, gamer! Tá começando mais um Jogax! Eu sou o Theo e hoje aqui com o D-Max nós vamos gravar o segundo episódio de Stage of Decay 2. Então, bora lá! Mas antes, se inscreva no nosso canal e habilita o sininho, porque é ele que vai te avisar quando nós lançarmos novos vídeos. E pode comentar à vontade porque a gente tá sempre respondendo. Vamos lá? Você tem carro aí, alguma coisa? Não, comecei a comunidade agora, cara. Nem gasolina eu tenho. Mas na rua aí dá pra achar. Então vai, então vamos. Missão, achar um carro. Aonde? Esse armazém aqui, né? Vamos fazer uma vascula. Opa! É o que eu tô aqui. Tem uns zumbi subindo ali, cara? Olha! É você que tá subindo naquela escada ou é um zumbi, cara? D-Max? Olha ali na escada ali onde eu tô olhando, ó. Ó. É um bug? Aonde? Aqui, ó. Tem uma criatura ou um ser... Cara, é um zumbi! Não, não é um zumbi. Ele tá com mochila. Ele tá com uma dificuldade aqui, cara. Ele gosta de subir... Deixa eu subir aqui pra ver se ele vai. É que ele gosta de subir a ser escada, cara. Você não tá entendendo. Olha que divertido. Olha que divertido. Vamos ajudar as pessoas. Vai, eu tenho que falar com... Veja o que Xavier do enclave quer. Porque você não pode estar todo mundo assim quieto. Aqui, vocês estão aqui. Emanuel. E o Xavier. Professor Xavier. eu sou um X-Men, volta aqui professor, volta aqui aquele cara lá tá aqui ó, o Outis obrigado pela visita, sei que estamos pedindo muito por esses itens, mas são tempos difíceis, sem problemas quando as coisas acomodarem melhor, talvez a gente possa combinar um desconto de cliente fidelizado, eita o que que é isso? mas o que que eles querem? troque um saco de recursos, as filhas depois pra negociar cadê ele, volta aqui ô Xavier, ô ô, não Martin, Xavier vai, ainda tô pensando no assunto, negociar com um claro, obrigado, é, eu vou entregar o meu ó, vou vender esse, e vou comprar materiais, me lasquei nessa brincadeira e aí? nós fizemos bons parceiros, eu acho que eles nos dão melhores preços no futuro, e trade é a chave é a chave para o nosso sobrevivência legal fechei uma missão dela onde você tá, cara? na volta você some opa eu tô indo aí, aqui, olha só esse carro, cara de Max, que esse carro aqui a gente já pode tocar aquela música do, 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 do Supernatural você já dirigiu? você já dirigiu nesse jogo? já já cara, o zumbi aí, cara eu vou esperar você decidir o que você vai fazer com esse zumbi, tá? vou esperando esperar você acertar ele ae, matou? só foi uma consegue entrar dentro do vento você sabe, deixa eu só te falar uma coisa aqui, você sabe o que tem isso aqui, né? como assim? o que você tá fazendo aqui? você pode guardar as coisas no porta-mala ah, você tá de zoeira não, olha aqui, olha que da hora e ele já vem com uma ca... oh olha que legal oh vamos embora, de Max, eu vou pegar o carro aqui ah ela você mandou ela ir pro depósito? mandei manda ela pra casa vem, vai vamos embora? cadê você, de Max? esse cara é só pra duas pessoas opa você sabe que se você apertar LB e pro lado você vai mudando os lugares, né? como é que é? é que esse carro não tem lugar se você apertar o LB e o analógico você troca o assento opa uh atropeleia e apertar o X você abre a porta isso que eu achei, ó peraí, peraí, peraí peraí, peraí pra onde que nós vamos? onde você quer ir? fica de olho aí para de fechar, abrir e fechar a porta, ô mané vamos para aquela marina lá? cadê a marina que eu vi lá? cara olha o zumbi aí do seu lado aí, abre a porta sai, 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 sai bom demais yes opa ah nossa olha o tanto de zumbi e aí e aí vou dar uma rezinha, peraí é o carro, né cara é o carro que chama, não é? abre a porta, abre a porta sai, sai, sai assim back in black na, 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 na haha oh, 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 oh oh, 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 oh oh hara garoto isso aqui é, poxa o que é? o que é direção? o B o B é freio de mão? ali, pega esse aí, pega esse aí vai saber que você ficar batendo assim você vai estragando o carro, não é? o esquema é abrir a porta qualquer graça de fazer você não pode matar a porta passa ali do lado com a porta aberta o há a a gente é muito lento o cara Aqui, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bom demais, cara. Vai, vai de novo. Isso aí. Eu acho que a gente vai voltar bem. Eu também tô vendo isso, mas... É que eu queria um lugar mais calmo pra parar. Eita. Não. Nossa. Noooou. Eu sempre quis fazer isso, cara. Você não tem ideia de Max, o carro travou, velho. Nossa, cara. É uma infestação de Max. Sai daí, sai daí, sai daí. Mas a gente tem que salvar ele. Ah, velho. Não pode deixar morrer, não? Então vai. Nossa, cara. Ah, fusão, cara, aqui. E olha o que eu acho que eu peguei. Gasolina. Ah, não, não é. Agora que não tem carro. Parabéns. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. E pode comentar aí embaixo, porque a gente está sempre tentando responder. Até o próximo vídeo, então. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.